Olá, minha gente! Estamos de volta com a nossa Dica Cultural. E a dica de hoje é uma dica que eu já fiz no ano passado. Esta aqui, olha, o Torto Arado de Itamar Vieira Júnior. Há um ano ou mais, nós já descobrimos esta obra Torto Arado e o seu estreante autor, o Itamar Vieira Júnior. E eu fiz a Dica Cultural aqui porque este livro me impressionou muito. É um livro que tem uma forte crítica social, que combina vários estilos, como o estilo e o talento de contador de histórias do seu autor, o estilo realista, o realismo fantástico. É uma obra de uma riqueza literária extraordinária. Eu fazia a Dica há mais de um ano e olha agora quem é que descobriu a obra e o seu autor também. Olha aí, ó! Ele mesmo, Lula, descobriu o autor baiano e estiveram juntos lá em Salvador. Esta obra, quando eu fiz a Dica Cultural um ano atrás, eu já vaticinava. Olha, este livro é sério candidato a prêmios literários Jabuti e Quejandos. Pois não é que neste ano agora o autor e sua obra beliscaram de fato esses prêmios literários mais importantes do Brasil? Portanto, só me cabe agora, depois de tudo isso, depois da descoberta do Lula, depois dos prêmios do livro, reiterar a Dica Cultural. Leia uma obra, vale a pena!